E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês mais um episódio da sua série Break Me E mano, se você gosta dessa série, não se esqueça de deixar aquele like boladão Não se esqueça de se inscrever no canal também E muito menos, não se esqueçam de estar clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo meu Enfim galera, vamos continuar aqui a produzir o que nós estamos fazendo Que é o seguinte Terminar de fazer aqui Nossa, eu tenho até outra Blast for Night aqui mano Meu Deus do céu Enfim, o que eu tava fazendo aqui É o seguinte Eu já deixei produzindo algumas coisinhas aqui Deixa eu ver se tá até fazendo Tá, vixe senhora mano, acabou Eu preciso fazer mais disso aqui mano Vixe, tá Bem que eu já consegui fazer o que eu precisava Mas eu mostro pra vocês como é que faz Como é que faz Opa, tô doido Tô doido Tô doido Tô doido mesmo Tô doido Enfim, já tem seis aqui Que é aqui ó Deixa compreensando isso aqui Aí eu coloco aqui Aí aqui eu coloco Né, tá formando Eu coloco aqui Ele vai compressando E assim vai fazer isso Uh, o reforjado Iron O maior processo demorado Chato pra caramba Por isso Que eu resolvi fazer É, em off essa parte Porque é muito chato É muito demorado É muita máquina Nossa, é Sabe Chato pra caramba E agora eu preciso saber como que eu Ah, não lembro como que faz Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Pai Amado Nucky Deixa eu ver aqui o que nós Eu quero fazer isso aqui ó Pra fazer isso aqui Metal Fornas Ai meu Pai Essa outra marca eu preciso fazer Nem sabia disso Metal Fornas Ih rapaz Esqueci de fazer isso aqui mano Pra poder produzir o O reforjado Ih rapaz Esqueci disso aqui mano Mas eu sou doido mesmo Sou doido Agora eu preciso fazer isso aqui velho Ah, bom que nós faz em vídeo já Isso aqui mesmo Porque nós é doido Doideira Nós é doido mesmo Nós é doido Deixa eu vir aqui fazer então Então vamos fazer isso aqui já Vamos chegar aí De enrolação Já vamos produzir aqui O que nós aí precisa É, eu preciso de madeira Acho que madeira De algum momento Eu sabia que eu tinha aqui Em algum momento Eu tinha madeira comigo A gente faz madeira pra cá mano Deixa eu pegar baú aqui velho Porque baú eu sei que eu preciso Então vamos lá Beleza Então pra fazer esse negócio aqui Eu preciso fazer isso aqui Eu preciso fazer dois Beleza Pra fazer dois dele É bem simples Bem fácil Bem rápido Bem prático Fazemos dois aqui já mano Aí ó Fazemos dois já Nós estamos produzindo 300 por minuto aqui mano Hoje essa Nucky sai mano Essa Nucky sai hoje Pra fazer isso aqui Preciso de linha de Cooper E um ferro no meio Linha de Cooper Eu tenho suficiente pra fazer no meio? Não Mas não tem problema Faz mais linha aqui mano Faz mais linha aqui velho Faz mais um monte Beleza É, pra fazer então É assim Deixa eu só ver se é assim mesmo Cadê meu Meu, meus ferro mano Cadê os meus ferro parças Meus ferro maluco Meus ferro mano Tá tudo sumindo meus ferro Coloca aqui então Já vamos fazer aqui O que nós precisa Esse aqui Dois Dois Consegui fazer dois Deixa eu arrumar meu inventário aqui O que eu Hum O que eu vou precisar aqui hoje Hoje que eu vou usar Esse aqui não vou usar mais Esse aqui também não vou usar É Minhas linhas tem aqui Eu vou usar Meu Deus do céu Sai Meu caneco furado mano Tá explodindo é tudo aqui Rapaz do céu Meu Deus O tanto de bicho Que isso Que loucura é essa Por que tem tanto bicho aqui mano Sério Minha casa acho que é o lugar Que mais tem bicho Enfim Deixa eu continuar aqui Limpando meu inventário Que coisa aqui Que eu não vou usar mais Deixa isso aqui aqui Que depois se não precisar Eu sei que tá ali comigo Isso aqui aqui também Isso aqui eu vou precisar Enfim Deixa eu voltar a produzir O que eu preciso Que eu preciso fazer Mais dessas linhas Deixa eu fazer mais Dessas linhas aqui Só basta fazer essas três Que depois eu faço mais Comprensar Nós tem pra caramba mesmo Aí deu bastante aqui Não sei se vai dar aqui Pra nós fazer Ah não vai dar aqui Vai dar agora Agora sim Agora sim vai dar Finalmente Beleza Terminamos aqui Cadê Eu preciso Isso aqui eu tenho Tomara Tomara que eu tenha Tudo o resto Tomara que eu tenha Tudo o resto mano Deixa eu ver aqui de novo Deixa eu ver lá No meu outro baú Porque senão Eu vou ter que fazer de novo mano Eu já não aguento mais Fazer esse trem Eu acho que ela vai ter que fazer mais Eu acho que ela vai ter que produzir mais Então Então beleza Vamos produzir aqui O resto que falta Que é o seguinte Eu preciso fazer Esses Esses fiozinhos doidos aqui Pra fazer esse fiozinho doido aqui É ferro E esse lambigóia aqui mano Essa lambigóia Fazer essa lambigóia mano Vamos fazer essa lambigóia aqui Vamos fazer mais setes aqui já Temos oito Vamos fazer mais mano Mais fio Cadê meus Meus Coopers Não vai dizer que acabou meu cooper Pelo amor de Deus Não vai dizer isso Não vai dizer que acabou meu cooper mano Consegui meu cooper compreensado Não mano Cooper é o que eu mais tenho nesse mundo Meu Deus do céu Não vai dizer que acabou meus cooper Véi Cê é louco Ah não Sabia mano Cê é louco tio Cê é louco E acabar meus cooper assim mano Cooper como é que tem Que doideira é essa meu parça Que doideira é essa Mas cooper Ah não Isso aqui Pera Cooper Eu fiz bronze Que Deus fiz caquinha de novo Mas não tem problema Cê é louco Eu só tô fazendo coisa errada aqui hoje Mas tudo bem Buguei minha cabeça por um instante Vamos fazer mais desses fios aqui Fio preciso bastante Beleza Vamos fazer esses fios É como É assim 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 Nossa mas vocês estão cansados De ver já esse trem aqui né mano E iron aqui no meio Beleza Fizemos aqui mais Não sei quantos Mais três Ok Pra fazer isso aqui Pra fazer isso aqui Eu preciso de ferros Deixa eu fazer aqui já Mais um pouco disso aqui Beleza Agora eu preciso fazer o que Mais o que Mais nada mano Mais nada Já fizemos finalmente aqui Aleluia mano Achei que eu não ia conseguir fazer esse trem Aqui Aqui no meio E aqui em cima Ok Fizemos isso aqui Ok 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 Beleza Vamos lá Metal fornas Agora sim mano Metal fornalha tá aqui ó Bão Beleza Isso aqui precisa de energia né Obviamente Então deixa eu já quebrar aqui Fazer conexão de energia Se eu tiver Ai meu parça Ai meu parça Acabou meus Meus coisinhos de De coisa mano Não bem que eu tenho mais um pouco aqui Que doideira é essa meu parça Deixa eu fazer mais um Um pouquinho aqui mano Olha meu martelão Meu martelão já vai quebrar Vou fazer outro martelão Vou fazer outro martelão mano Isso aqui também já vai quebrar mano Que doideira é essa Vou fazer aqui Beleza Agora sim Tem um 16 Então conecta aqui E beleza O outro já Já nem precisa Aqui ó Só subiu aqui mano Olha que doideira Que doideira é essa Eu sei que é uma doideira Pera aí Cadê Cadê meu Mano Cadê a minha máquina Que eu acabei de produzir Que doideira é essa É isso aqui Ah tá Que susto mano Já falei Que doideira é essa meu parça Sumiu minha máquina Na minha frente Quebra aqui Quebra esse fiozinho Quebra Esse fiozinho Fio da mãe Beleza Sobe aqui Sobe fiozinho Sobe fiozinho Obrigado Beleza Agora sim mano Agora finalmente A gente pode fazer mano Nossos trem Louco Só não lembro Como que eu coloco aqui Agora o negócio Hum Tem que pensar aqui Aqui beleza Aqui a gente vai compreensar O nosso ferrinho E vai ficar bom É igual bom esse metal Acho que eu posso Quebrar o que for nele Amacetar o que for nele Eu acho né Não sei Beleza mano Tá produzindo Rapaz A gente vai fazer A nossa A nossa Anak Que doideira é essa Nossa mano Finalmente a Anak Vai sair mano Só preciso fazer isso aqui Agora e esses Outros trem doido aqui mano Rapaz Vou fazer esse trem Que é como mano Que doideira Que doideira Tá Mas primeiro Eu preciso fazer isso aqui Agora mano Coopers Isso aqui Nutriam Coopers Isso aqui Mano Que loucura é essa mano Deixa eu vir aqui E fazer tudo que eu preciso Vamos limpar o inventário Fazer tudo que eu preciso E mano A gente tá quase chegando No fim Quase terminando O nosso Trem doido A gente tá quase terminando O nosso trem doido Tá ficando doido isso aqui Deixa eu pegar esse scooper aqui Vou ter que procurar mais scooper Que eu sei que eu tenho E véio Preciso terminar tudo esse trem aqui mano Mano Quando eu terminar esse trem aqui Eu volto Porque tá uma loucura Isso aqui total Enfim Depois de muito tempo Finalmente Estou aqui Agora Agora essa anã que vai sair É hoje meu parça É hoje que esse trem vai sair Mas vai sair esse trem De um jeito ou outro Não sei Mas vai sair Deixa eu vir aqui Já e produzir esse trem aqui mano Que eu preciso bastante É disso aqui véi Então vamos lá Eu sei que eu vou precisar bastante Então vamos por isso aqui Tudo isso aqui mesmo Né Porque eu sou doido mesmo E aí eu preciso por Meu Deus Eu devia ter feito mais mano Eu acho que Eu acho que vai ser o suficiente Eu não sei Espero eu que seja Tá Não sei o que eu tô fazendo mais gente É só isso Eu só tô colocando aqui os negócios E produzindo Meu Meu Deus Eu achava que esse negócio juntava Meu Deus Meu Deus Eu jurava que esse troço juntava mano Meu Deus Calma gente Calma que agora bugou tudo de vez Calma que agora bugou tudo de vez Deixa eu colocar aqui Algumas coisinhas aqui E vamos ficar Com isso aqui Isso aqui é importante Ok Agora deixa eu ver Quanto que eu preciso fazer aqui Eu preciso fazer seis desse Meu Deus Eu preciso de seis desse Isso aqui dá um E cada um desse vai quatro Só que vai oito Vai dezesseis Dezesseis Já preciso de dezesseis Dezesseis Eu preciso de muito Deixa eu ver quantos que eu tenho Um Dois Dois Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Meu Deus Tá Chega de choro Chega de choro Choro E vamos produzir Esse trem Aqui mano Vamos produzir O que nós conseguimos Fazer por enquanto Aqui E depois a gente vai Fazendo mais Porque assim não vai ter Espaço suficiente Para estar fazendo Essas coisas Ai meu parça Ai meu parça Meu coração dói Meu coração dói Porque é tanta coisa É tanta coisa Que meu Deus do céu Eu não sei Para que tanta coisa Assim Você é louco Você é louco Tudo para fazer uma NUC Gente Tudo para fazer uma NUC Sou doido mesmo Sou doido mesmo Cadê Vamos fazer aqui Vou fazer mais uma Aqui Aí Tá faltando alguma coisa Aqui gente Que não tá certa Ah esse aqui Ok 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 Faltou Faltou Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Desde o princípio Desde o princípio Deixa eu guardar isso aqui Guardar essas coisas Que depois eu pego Essas coisas aqui Pega essas coisas E agora Vamos fazer Mais do que eu preciso Isso aqui Isso aqui Vamos fazer mais isso aqui Produzir mais isso aqui Mais isso aqui Coloca aqui Meu Deus Tá acabando Eu não sei se vou ter Coisa suficiente Vou ter que torrar Mais carvão lá Desgranha Memo Desgranha Ai meu parço Acabou Resumindo Tomei no zóio Vou ter que fazer mais carvão Isso aí Isso aí Isso aí mano Vamos tomar no zóio aqui Todo mundo junto Deixa eu colocar aqui Meu Deus do céu Mano Isso aqui vai demorar Eternidades Pra fazer mano Eternidades Pra fazer isso aqui Cê é doido Cê é doido Já temos dois Galera Já temos dois Já Dá pra fazer mais um aqui ainda Fazer mais um Temos três galera Fizemos uma fileira já Falta só mais Dessa remessa Daí nós fiz Meu Deus do céu O que eu tô fazendo Que doideira essa Aí Temos quatro Na verdade Uh Quatro Falta mais dois Mais dois mano Vamos que vamos galera Vamos que vamos Que o bicho tá indo Tá saindo Uh Vai sair esse bicho ainda hoje Será que eu não deixei nenhum carvão Torrando aqui Deixa 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 Ai meu parço Eu deixei mano Ai meu Deus do céu Nossa senhora Meu Deus Esse trem vai sair É hoje É hoje mesmo Que esse trem vai sair Cadê aqui mano Cadê velho Cadê mano Ah não Ah meu Deus Por que que eu Nossa não E eu Você acha que eu vou fazer um Manuki Só não Eu não vou fazer só um Manuki Porque só um Manuki Não é suficiente pra mim Aí eu tenho que ter a brilhante ideia De fazer mais que um Manuki Pra que Pra ficar o que Mais que Mais umas dez horas jogando aqui Pra que Porque é diversão né gente Diversão em primeiro lugar Isso mesmo Deixa eu ver Mais quanto Que eu vou conseguir fazer aqui Eu já não lembro mais Como faz isso mano Eu já não lembro como é que faz isso Se eu não me engano é assim Eu já não Eu realmente não lembro como faz isso Não é assim que faz isso aqui Deve ser invertido então Eu 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 Meu Deus do céu Eu buguei Buguei Tá É um Um X com isso Tem isso aqui no meio Tem isso aqui Esse vai pra cá E esse puxa pra cá Pronto Agora sim Agora fizemos aqui Senhor amado Uh Vamos que vamos Falta mais um pouco Mais um Ih Rapaz Vou ter que torrar mais carvão Não é preciso Que boideira é essa mano O bicho ficou invisível Não disse que esse bicho tá aqui né Tá ali ó Olha o fumacinho dele ali ó Rapaz Não me engana não Ai meu Deus Eu preciso de mais carvão Cadê o meu Peraí Eu tenho carvão em algum lugar aqui Tenho carvão em algum lugar aqui Vai pegar esse carvão mesmo Pegar esse carvão mesmo Bora Foguete na lenha aí Fih Bora Anda com esse trem aí Preciso fazer esse trem hoje Quando isso aqui vai fazendo Vamos fazer a outra coisa que precisa Que é isso aqui Ok Vamos Ah tá tudo lá no outro negócio Quando vai fazendo isso aqui Vamos produzir aqui dali Que tá aqui Eu preciso Disso 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 Ok E tá faltando mais alguma coisinha Não tá Eu sei que tá Mas eu não tô enxergando aqui Aqui Não Não é essa bolsa aqui senhor Obrigado Vamos vir aqui Produção 100% produzidos Aqui Preciso fazer dois Dois desses Pelo amor de Deus Bom Isso aqui é fácil de fazer Isso aqui é o produto mais easy que tem Meu Deus do céu Eu tô nervoso galera Eu tô nervoso O que eu quero produzir Aê Fizemos isso aqui Uh Vambora Brasil Deixa eu ver mais o que falta Isso aqui Eu acho que já amacetou Já aquelas coisas lá mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver Uh Vamos ver se amacetou aqui já Amacetou Glória Glória Vambora Vamos nessa Qual que é que eu preciso É isso aqui né Isso aqui eu preciso de um basic machine 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 Meu Deus do céu Deve estar lá Deve estar lá o guardado Senão eu vou ter que fazer mais Mas eu quero usar tudo porque Enfim Sou doido Deixa eu pegar meus blocos de ferro aqui Nariuki Se tá aqui eu não tô enxergando Se está aqui eu não tô enxergando Não tem problema Vamos fazer mais aqui então Pronto Vamos voltar pra lá Tchum Tchum Vamos vir aqui Nossa meu Deus do céu Mas tá rápido o foguete Estranho aqui É Ok 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 Aqui 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 Ah eu esqueci de uma coisa Oh meu par Oh meu pai amado Eu só quero fazer isso mano Eu só quero terminar É só isso Tem uma Nuki É o mais difícil Parece Então eu sei que tô esquecendo de mais uma coisa Sabia Sabia Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Brasil Vem cá Brasil Vem que tá saindo monstro Obrigado Brasil Beleza Agora falta só Isso aqui do lado Beleza Só isso aqui Vambora Vambora Tamo quase Tá até chovendo já Tá chovendo até Que vai sair hoje Isso aqui Pegamos aqui Deixa eu ver Como é que Buguei Que 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 Ai meu parça Vai sair Vai sair o bicho O bicho vai sair Opa Saiu aqui Ai ai tem um bicho atrás de mim mano Sai demônio Obrigado E agora Faz aqui os outros que precisa É Tá Cadê meu scooper Faz um x Tem 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 E coloca aqui Ai tem mais bicho Mas porra que não vem aranha aqui mano Pelo amor de Deus Ai Falta quanto Três Ai temos todos Temos todos Temos todos Aleluia Vai sair anan aqui gente Meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso Meu Deus do céu mano Eu juro que Meu Deus do céu Uh Que doideira é essa mano O bicho tá na minha mão Ih Tá aqui Nossa senhora mano Foi uns três episódios pra fazer uma Meu Deus Meu Deus Eu tô pobre Eu não tenho mais nada Eu não tenho mais nada Ó Caiu até um meteoro aqui Uh Agora é preciso da Ainda bem que eu tenho as coisas radioativas Já tenho Mas é isso aí Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio Se você gostou desse episódio Deixe que like mano Que no próximo episódio Vou dizer pra vocês O que que eu vou fazer com esse trem doido aqui Por que que eu tô fazendo tanta NUC Tá eu fiz uma só Mas eu vou fazer mais Beleza Então Nós se vemos no próximo episódio Eu vou deixar Falou e fui Tchau 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 Tchau